Muito boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando e como você pode ver, hoje eu não estou no estúdio, estou aqui na praticagem de São Paulo, aqui na ponta da Praia em Santos, porque afinal de contas, nesta quinta-feira, dia 27, uma data especial, o dia da praticagem, uma data municipal que reforça e destaca essa atividade tão importante aqui para o Porto de Santos. Eu hoje vou conversar de forma especial com o Bruno Tavares, que é o vice-presidente da praticagem. Bruno, muito obrigado por nos receber aqui para falar dessa atividade tão importante, como eu disse, para o Porto e desta data tão especial. Obrigado, prazer é nosso ter vocês aqui. Um reconhecimento justo, porque afinal de contas, o prático tem uma atividade que lida direto diretamente com a segurança de milhares de profissionais e um impacto econômico muito forte para o Porto de Santos, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Essa data vocês trazem de que forma o sentimento de quem está aqui todo dia? De forma que a gente faz parte de toda essa, é uma engrenagem dentro desse sistema chamado Porto de Santos. Então, a gente sempre buscando segurança da navegação, evitar poluição, enfim, está sendo os olhos da Autoridade Marítima e Portuária aqui no Porto. Nosso serviço é 24 horas, então a gente não para aqui. É o nosso dia a dia lidar com isso. Mas está sempre envolvido com os outros players, o pessoal do rebocador, o pessoal da tracação, os terminais. Então é um dia que a gente festeja justamente isso, trazendo qualidade de serviço, segurança e desenvolvimento para o Porto de Santos. A atividade do prático mudou muito nos últimos anos? Claro que na essência tem que ter aquela coragem, aquele preparo, a capacitação do profissional, mas com a chegada de outras tecnologias, inclusive, como é que tem mudado o trabalho do prático ao longo dos anos? Tirando o preparo, a experiência que a gente tem que ter, a prática do dia a dia, os treinamentos, falando em relação à tecnologia, a gente está sempre tendo que acompanhar a tecnologia, a velocidade com que novas tecnologias são postas no mercado e isso também acaba sendo um desafio para a associação aqui, para os práticos. Então a gente está sempre tentando buscar o que há de melhor no mercado para colocar isso na nossa profissão, seja na parte de segurança, de equipamentos de segurança para o prático, seja no C3OT, na parte de sensores, enfim, todo o sistema que a gente precisa para poder entregar um serviço de qualidade com segurança, a gente corre atrás. Para quem não conhece o trabalho do prático de uma forma mais aprofundada, como é que é a rotina do profissional? Um dia normal do prático, como é que é, Bruno? O dia que o prático está escalado, ele está praticamente de stand-by 24 horas naquele dia, então quando ele é acionado para fazer uma manobra, seja a entrada do navio, saída ou então a mudança de um navio dentro do porto, das posições de atacação no porto, ele é acionado, vem aqui para o C3OT, para o centro de coordenação aqui da praticagem e aqui ele se alimenta de todas as informações que ele precisa para ir para a manobra. Para onde é que o navio vai, condição do navio, tamanho, quantos rebocadores ele vai usar, a posição de atracação, como é que está o tempo, vento, corrente, previsão meteorológica. Daí ele parte para a ponte, onde ele vai pegar as lanchas, que depois vocês vão acompanhar aí, e de lá ele vai para o navio, seja para desatracar ou atracar o navio. E aí essas informações ele tem que estar também ciente para poder passar isso para o comandante. Chegando a bordo, tem aquela transferência da lancha para o navio, sobe a escadinha de quebra-peito, vai lá para a ponte de comando, que a gente chama de passar disso, e de lá ele vai auxiliar o comandante na manobra do navio. E ao longo desses anos, certamente você já vivenciou experiências que exigiram demais do profissional. O dia normal, tranquilo, dentro da rotina, dentro do esperado, mas obviamente já houve momentos em que vocês foram desafiados, digamos assim, a resolver uma situação perigosa, uma situação iminente. Você consegue lembrar de algum momento que você ficou mais preocupado, Bruno? Sim, tem algumas situações. Na verdade, acho que o dia a dia do prático, em toda a escala do prático, a gente sempre lida com situações de quase acidente. Então, às vezes é um leme que falha, uma máquina que não entrou, ou um rebocador que deu problema, ou alguma coisa ligada ao equipamento do navio que falha e a gente tem que estar ali para gerenciar essa situação de crise. Uma das coisas que eu já passei, que é uma das piores situações para o prático, que não tem muito o que fazer, mas você pode tentar, junto com os rebocadores, tentar minimizar a situação, é quando o navio, a gente chama de situação de blackout, quando ele apaga totalmente. Então, ele perde todos os equipamentos porque ele deixa de ser energizado. Foi o que aconteceu em Baltimore, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, em Baltimore. Tem alguns casos aí, então é uma situação que a gente fica um pouco sem muito o que fazer, sem muito recurso. Então, nessa situação, nessa hora, a gente tem que estar usando toda a experiência, toda a prática que nós temos para tentar lidar e tentar minimizar ao máximo essas situações como essa. Bruno, me diga uma coisa, como a praticagem vem se preparando para acompanhar o crescimento do Porto de Santos? Porque existe uma expectativa natural de que o movimento aumente com o passar dos anos. Hoje a gente discute túnel submerso, Santos-Guarujá, terceira pista da Imigrantes, o que mostra que naturalmente esse movimento vai crescer. E a praticagem precisa acompanhar esse ritmo. Como é o planejamento de vocês para médio e longo prazo? A gente tenta sempre se antecipar a qualquer questões em relação ao Porto. Então, por exemplo, um bom exemplo disso foi a chegada dos navios de 366 metros, 366 metros de comprimento, que vem se falando, quando a gente começou a ouvir essa possibilidade de vir escalar esse navio aqui no Porto de Santos, foi por volta de 2016, 2017, a gente já, opa, acendeu aquela luzzinha amarela, vamos começar a nos preparar, né? Então, os práticos aqui começaram a ver onde eles poderiam fazer simulações com esse navio, tanto em simulações de computadorizada, como em lagos especiais com navios de tamanho reduzido. Muita conversa com comandantes e outros práticos de outros portos no mundo que já operavam esse navio. Muita conversa também com a autoridade marítima e portuária para estabelecer os procedimentos de segurança para trazer esse navio. Então, a gente tenta sempre se antecipar a qualquer movimento, né, em termos de desenvolvimento aqui do Porto. Outro movimento muito forte hoje em dia é aquele que exige praticamente que todas as operações tenham uma menor emissão de carbono, que tenha uma questão de sustentabilidade mais evidente, mais forte. Hoje, a praticagem investe também em equipamentos mais modernos, menos poluentes, questão de motores, enfim, como é que está essa situação hoje? Sem dúvida, a gente sempre está visando exercitar os conceitos de ESG, né? Um deles é a parte ambiental e aí está ligado a essa pegada do carbono, né? Evitar colocar mais carbono na atmosfera. E uma das coisas que a gente fez foi trocar os motores da nossa frota das lanchas aqui para motores eletrônicos, que são motores que vão emitir muito menos carbono do que os convencionais. A gente tem também uma economia de volta de 10% de combustível com esses motores. E outros tipos de ações, como por exemplo, placas fotovoltaicas, tanto aqui na sede quanto no estaleiro, que nos dá uma economia muito boa. A gente trabalha com energias renováveis, né? Equipamentos para captação de água de chuva, né? Então, toda vez que a gente vai lavar uma lancha ou então fazer uso de água, a gente tenta usar essa água de chuva e não a água da rede em si. Carregadores para carros elétricos, híbridos, que é uma forma de você incentivar não só aqui dentro da nossa comunidade, mas a sociedade em si. Então, todos esses aspectos, não só de ambiental, mas governança social, a gente pratica aqui. Bruno, a tecnologia, como a gente acabou de falar, está ganhando cada vez mais espaço, né? E muitas vezes tirando o espaço do ser humano. A tua visão no futuro, o prático, ele vai continuar tendo a atuação como ele tem hoje, ele vai ter o auxílio da tecnologia? Me parece que, em hipótese alguma, ele vai ser substituído por um robô, por uma inteligência artificial. Eu acho que essa é a tranquilidade, quem é profissional da área hoje e quem pensa em um dia, seguir essa atividade, pode ter, por mais que a tecnologia avance, esse fator humano, a questão de perceber o momento em que tem que atuar mais rapidamente, você acha que isso é insubstituível, esse fator humano? Olha, por enquanto vai ser e por muito tempo, acredito. Eu espero, porque assim, o fator humano nessa hora, você... A gente chama que a gente é multitask, multifunção, porque você tem que estar lidando com várias pessoas, vários profissionais ao mesmo tempo. Não que uma tecnologia não possa fazer isso, mas é muito delicado. Até se desenvolver uma tecnologia dessa, eu acho que vai demorar muito, talvez nossas gerações não vão ver isso. Mas a gente usa, faz uso de, muitas vezes, em alguns equipamentos, então, alguns sistemas aqui, uso da inteligência artificial para nos beneficiar. Mas substituir o prático em si, não vejo um futuro muito para isso, não. Eu acho que isso aí vai ser muito difícil de acontecer. Eu acho que é coisa de filme ainda, né? Eu acho que é coisa de filme ainda. Legal. Para a gente, Serra, Bruno, queria que você deixasse, então, a mensagem, né, celebrando este 27 de junho e que venham outros tantos pela frente, né, com essa atividade tão importante aqui para o Porto de Santos. Fique à vontade aí para deixar sua mensagem aos práticos, mas todos aqueles que acabam sendo favorecidos por essa atividade tão importante. Ah, eu acho que em nome dos práticos aqui do Porto de Santos, da zona de praticagem aqui de São Paulo, que engloba tanto aqui Santos quanto São Sebastião, a gente fica sempre muito contente em poder celebrar uma data dessa, porque a gente sabe que a gente mantém a nossa qualidade de serviço, entregando segurança, trabalhando sempre em prol do Porto, no desenvolvimento do Porto, junto com todos os profissionais aqui do Porto. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder celebrar, não só com vocês, o pessoal da mídia, mas também poder estar passando essa mensagem, essas informações de que o Porto de Santos é muito importante, não só para São Paulo, mas para o Brasil, né, a nossa balança econômica passa aqui diariamente, então a praticagem está aqui sempre para poder apoiar e ajudar no desenvolvimento do Brasil e do Porto de Santos. Obrigado, Bruno, pela entrevista, parabéns pelo trabalho, boa sorte na sequência das atividades. Obrigado. Muito bem, e assim nós estamos encerrando a edição de hoje do Conexão Porto Indústria. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.